Beleza! Agora vamos tocar um reggae pra essas gatinhas aí do salão, vamos? Vamos balançar gatinha, vai! É ao vivo, é ao vivo! Vai! Aê, paixão, hein! Tá, que dói! Batita ruga, ao vivo! Solta a pancada, negão, vai! Mas será que é tão difícil entender Que eu não te esqueci Amor, eu faço parte de você Volta pra mim Não tem como enganar o coração Já a cabeça não te esquece Mas tô de carinho e solidão Ninguém merece Ninguém merece Feito mascado, coração magoado Carente de amor Eu tô com fogo, tô queimando em brasa Vem pra nossa casa, volte por favor Ninguém merece Feito mascado, coração magoado Carente de amor Eu tô com fogo, tô queimando em brasa Vem pra nossa casa, volte por favor Mas será que é tão difícil entender E eu não te esquecer E eu não te esqueci Amor, eu faço parte de você Volta pra mim Não tem como enganar o coração Já a cabeça não te esquece Falta de carinho e solidão Ninguém merece Ninguém merece Feito mascado, coração magoado Carente de amor Eu tô com fogo, tô queimando em brasa Vem pra nossa casa, volte por favor Ninguém merece Feito mascado, coração magoado Carente de amor Eu tô com fogo, tô queimando em brasa Vem pra nossa casa, volte por favor 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 Eu tô com fogo, tô queimando em brasa Vem pra nossa casa, volte por favor Ninguém merece Feito mascado, coração magoado Carente de amor Eu tô com fogo, tô queimando em brasa Vem pra nossa casa, volte por favor Batida local, vida Siga Será gatinha que é tão difícil entender? Ah meu Deus Eu tô apaixonado Vai Manda sucesso Vai Vem pra nossa casa, volte por favor